Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Caio. O vídeo agora de hoje é uma filosofia viva, filosofia marginal, e o tema da vez que eu elenquei é um tema filosófico bem problemático no sentido de senso comum, entretanto cientificamente muito resolutivo, ou seja, fácil de resolver cientificamente. Porém, ele mostra uma coisa chamada o paradoxo da hierarquia. É o desafio, entre aspas, desafio, né? O paradigma do ovo e da galinha, ou o ovo e a galinha, que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Na verdade, a formulação é essa. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha, e eu vou colocar como um parênteses o paradoxo da hierarquia. Por que eu vou colocar o paradoxo da hierarquia como parênteses extra? Eita, baixou um negócio aqui, peraí. Porque esse tema, ele é um tema estritamente simples, e estritamente impossível de ter uma resolução. O que eu quero dizer com isso? Para você definir o que veio primeiro em uma coisa que é dependente uma da outra, que não varia a identidade uma da outra em sistema amplo, em entendimento amplo, você tem que, obrigatoriamente, forçar um ponto de fuga. Quando você pensa estrutura viva ovo, estrutura viva galinha, você pensa assim, não tem como dizer que uma coisa é uma coisa sem que a outra coisa exista. Porque só existem ovos se existirem galinhas, e só existem galinhas se existirem ovos. Entendeu? Não tem como ter uma coisa desvinculada da outra. Esse é um dos problemas. Porque não tem hierarquia real, como eu estava dizendo, é um paradoxo da hierarquia. No entanto, de acordo com o meu orientador, eu gosto dessa interpretação, porque é uma interpretação científica, e é um pouco paradoxal. Na verdade, ela dá uma espiral infinita de respostas. É a seguinte. Antes da galinha, existia a protogalinha. O que é uma protogalinha? É uma galinha que não é galinha. Essa é a definição dele. Pode-se pensar assim. O que existia antes do ser humano? Um protohumano. O que é um protohumano? Um protohumano, na prática, é alguém que se tentar reproduzir com o ser humano, não vai dar descendentes férteis. Ou não vai gerar descendentes. Tipo, pense em espécies de pássaro. O pássaro é mais fácil ou de... Eu não lembro qual animal que é do reino dos cavalos. É cavalo e burro? Que gera um jumento ou algo do gênero? Eu não sei. Sei que dá pra reproduzir. Até tem um filhote, mas é infértil. Tem o leão e o tigre também, que você reproduz os dois. Às vezes gera filhotes, filhotes, que é o libre, são inférteis. Não tem propagação da espécie. Ou seja, quer dizer que uma espécie e a outra não são equivalentes. Tem número de genes diferentes. Os genes, eles, em certa medida, entram em paralelo, mas eles são diversos. Em espécie de ave, isso é muito fácil, porque se você está vendo um sabiá, o sabiá não vai reproduzir com o beija-flor. O pombo não vai reproduzir com a águia. São aves de espécies diferentes. Se por acaso conseguisse reproduzir, por exemplo, a gente pega uma espécie de galinha e uma espécie próxima da galinha, peru. Peru com galinha. O que acontece? Você tenta reproduzir um com o outro. Ou cisne com pato. Dá certo? Parece próximo, cisne com pato. Não sei se é, mas acho que não reproduz um no outro. Entendeu? Tem uma diferença genética grande demais. Por que eu estou falando de uma diferença genética? Porque a proto-galinha, ela é antes de ser galinha. Ela não é galinha. Ela é tipo o descendente originário, o descendente primário, primordial. Aí você pensa, a proto-galinha botava ovo? Provavelmente sim. E a proto-proto-galinha? Provavelmente sim. E a proto-proto-proto-galinha não era mais nem galinha. Era outro ser vivo, com outro nome. Você pode dizer que era um dinossauro. Dinossauro botava ovo? Bota. Botava, né? Não existe mais dinossauro. Agora é galinha. Evoluiu pra galinha. Aí você pode perguntar, e antes do dinossauro? O que veio antes? Aí você vai pensar, ah, antes veio um ser com um nome indefinido. Qual reino animal ele pertence? Não sei. Talvez aos peixes? Crustáceos? Não sei. Quem sabe? As plantas provavelmente não. Mas é um ser vivo orgânico móvel, complexo, de pluricelular. E depois? O que veio antes do pluricelular? O unicelular? Se a vida veio da bactéria, então quer dizer que o que veio primeiro não é nem o ovo, nem a galinha. É a bactéria. Aí você pensa, o que compõe a vida na bactéria? O que fundamenta a vida? O DNA? O DNA são as moléculas. E as moléculas são os átomos. E os átomos são as partículas. E a partícula é a energia. E a energia é o quê? É vazio? É aleatoriedade? É criação divina? Então você pergunta, o que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Você pode falar Deus. Você responde a pergunta. Ou você pode falar o Sol. Porque todas as moléculas vieram de hidrogênio. Então você fala que o Sol, uma massa grande de hidrogênio, pode ter vindo antes do ovo e da galinha. Ou você pode falar, não, hidrogênio, porque é uma matéria que não justamente está vinculada ao Sol, mas que dá origem a todos os outros elementos químicos, porque ele é o elemento químico mais simples. Aí você pode pensar, mas o hidrogênio é composto de partículas atômicas. Bósson de Higgs. É composto de... quarks. De elétrons. De outras cargas positivas e negativas, fortes e fracas. que eu não sei o nome. E que eu sabia, eu esqueci, ou que eu... Tanto faz. Então, a resposta vai ao infinito. E o infinito, ele para aonde não consegue se descrever com palavras. Então, a resposta de que veio primeiro o ovo e a galinha é paradoxal, por essência, porque ela não é hierárquica, ela não tem hierarquia. Ela é a existência como um todo, porque você está analisando apenas as partes aqui, que, por exemplo, é o DNA, que é o hidrogênio, mas a galinha é composta do quê? Da existência. Ela respira ar, ela come certos nutrientes, ela existe num planeta, ela está vinculada aos raios cósmicos dos mais diversos, à história do universo, à história da galáxia, à história do sistema solar, à história da espécie da vida, da vida em si. Então, ela está vinculada à teia da vida, à teia da existência. Teia da existência é melhor, porque teia da vida implica a vida. Teia da existência não implica a vida, implica em coisas que existem. Então, quando você pensa o que veio primeiro? O ovo ou a galinha, você está pensando em toda a existência que sustenta e faz parte que a gente coopera e coexiste, porque é co-originado, veio junto, se originou junto, em conjunto, com aquilo que, por acaso, tem uma forma descritiva que a gente nomeia de galinha ou de ovo. Então, como eu falei, hierarquia, paradoxo. Se você tem uma hierarquia, você tem um paradoxo, porque hierarquia implica em ter superioridade. Superioridade, fora do campo antropocêntrico, é farinha. Farinha quer dizer que não existe. existe no sentido de moral, não existe no sentido prático, entendeu? Não tem nome, não tem sentido, significado ou peso, fora do campo antropocêntrico, que é o campo humano, cultural. Então, o que veio primeiro não é nem o ovo e nem a galinha. O que veio primeiro é a existência. Mas a própria existência existe porque não existia antes. Para a existência existir, ela tem que existir. florescendo. Florescer quer dizer que ela é algo diferente do que ela era antes. Antes de existência tem o que? A não existência. Antes da existência tem o que? O infinito, o eterno. O que tem antes da existência? Voltamos para um campo físico. A energia? Não sei. Entendeu? É uma resposta, é uma pergunta, não é uma pergunta que você consegue uma resposta bem prática. Como eu falei, num campo científico, uma resposta adequada seria uma proto-galinha. Num campo moral, uma resposta adequada seria uma divindade ou um princípio de criação próximo a isso. O princípio de criação quer dizer moral, entendeu? Não é que seja divindade materializada, onisciente, onipotente, onipresente e ainda mais humanizada. É uma divindade não humanizada. É a existência florescendo por ela mesma. Entendeu? É espontâneo, é tipo a natureza. Próxima a isso. Pode ser também. Então, mas é do campo o quê? Do significado. Porque está revestido de palavras, está revestido de valor e propósito. Então, o campo do que veio primeiro, o ovo e a galinha, campo na pergunta, no caso, envolve a reflexão sobre a criação. Envolve a reflexão sobre a linguagem. Porque a galinha, como eu falei, ela não está por si mesma no mundo. E ela ser chamada disso é arbitrário. É anacrônico. Pergunta para ela qual o nome dela. Pergunta para o corvo qual o nome da galinha, se ela é uma galinha. Pergunta para outros seres que não sejam seres humanos, que não têm posse da episteme moral de ponto de fuga, qual é a real materialidade definitiva da galinha para que objetifique ela em extremo, em absoluto, como uma galinha para além da nossa vontade individual como espécie ou como indivíduo também, herdado culturalmente falando. o nome dela, o nome do ser vivo. Então, é uma pergunta extremamente capiciosa que leva, se você levar a séria reflexão filosófica, a inconclusão completa. Por quê? Porque vai dar o paradoxo da hierarquia, hierarquia depende daquilo que sustenta ela, então ela não é hierárquica, ela é equivalente, ela é coexistente. vai levar ao paradoxo da formulação epistêmica, onde a fronteira da episteme é extremamente antropocêntrica, vai levar ao paradoxo da compreensão da natureza, onde a natureza não pode ser compreendida de maneira definitiva e inquestionável, e vai levar à investigação do que é vida e do que não é vida, porque a vida é composta por coisas não vivas, que vivem do seu próprio jeito inorgânico, que é molécula e átomo, que é a energia em si, que colapsa em infinitas e diversidades, em infinitas e diversas forças, incluindo na da gravidade, nos buracos negros, no sei lá o quê, no sei lá o quê 2, no sei lá o quê 3, infinitamente, porque eu não tenho a mínima ideia. A pergunta é capiciosa, a pergunta não tem resposta, mas a pergunta ela é extremamente interessante. Eu diria que não dá para desvincular num campo prático, num campo bem prático mesmo, de racionalidade plena e adequada, utilizando o antropocentrismo. Você não pode dizer que o ovo vem o primeiro. Por que você não pode dizer que o ovo vem o primeiro? Nesse sentido, tudo com rigor e com, digamos, autoridade. Ponto de vista hierárquico e autoritário. O ovo, ele é um segmento da galinha. Assim como o olho é um segmento do corpo, o rim é um segmento do corpo, o ovo, ele compõe a galinha com uma parte dela, que é, no caso, a próxima geração, gestando e sendo propagada, no caso, como descendência, como descendentes. mas ele é vinculado à galinha. Por quê? Porque ele foi nutrido e gerado pelo ser. Então, se ele foi nutrido e gerado pelo ser, ele compõe e faz parte da soma da totalidade do que a gente entende por galinha. Por exemplo, a galinha é composta de pulmão, de fígado, de pernas, de asas, de penas, de cérebro, de bico, entre outras partes. E o ovo é uma dessas. É a mesma coisa que você pegar e falar, olha, tem uma câmera do celular, não, uma câmera é um exemplo ruim, bateria. A bateria por ela mesma veio antes ou veio o celular primeiro? O que veio primeiro? A bateria ou o celular? O celular sem bateria não é um celular. Uma galinha sem um ovo ela é galinha ainda. Então, esse exemplo não é bom. Quer dizer, o celular sem bateria pode ser um celular sim, ele pode ser um celular, só que ele não tem a função de funcionar. Então, o celular sem bateria continua sendo um celular, só que ele não liga. um celular que não liga não serve pra nada. Pra nada. E uma galinha sem ovo serve pra quê? Pra viver e morrer. Pra não ter descendentes. Ela não serve pra nada. Uma bateria de celular sozinha não faz absolutamente nada. Um ovo sozinho não faz absolutamente nada também. Se ele estiver fertilizado, que é a junção de espécie, ele está conectando pro futuro o destino, enfim, materializando o destino, se tornando uma outra galinha ou outro galo. E o celular, quando ele está conectado com o... quando a bateria está conectada com o celular, ela gera energia e o celular liga e ele vira um ser vivo que projeta a sua existência para o futuro. Um exemplo material ridículo que é o celular da bateria e a galinha e o ovo como paralelo. Só pra usar esse exemplo abstrato e bizarro. Pra dizer que sem bateria não existe celular. Sem ovo não existe propagação da espécie da galinha. A bateria por si mesmo ela dura um tempo e degrada. O ovo por si mesmo ele dura um tempo e degrada. Se ele por acaso estiver fertilizado ele vai gerar uma galinha, talvez essa galinha cresça comendo alguma coisa do chão, mas ela vai precisar de uma outra conexão pra ela se tornar propagativa. Quando a gente pensa assim, aquilo que dá energia pro celular é energia elétrica. O que carrega a bateria é energia elétrica. O que carrega o ovo em paralelo como se ele fosse a bateria seria a variação genética que é dada pelo esperma do masculino, no galo no caso. Ele tem que ser um ovo fertilizado. O que fertiliza a bateria é a energia elétrica. E o que fertiliza o ovo é o o esperma do galo. Entre aspas. Acho que é. Deve ser. Então tem esse paradigma de quê? Pra que um ovo se torne uma galinha ele precisa estar fertilizado. Para que uma bateria carregue um celular ou faça o celular ligar a bateria precisa estar fertilizada. Então eu tô complexizando isso aqui ficou bizarro esse vídeo. Mas pra dizer que olha o celular é mais importante do mesmo modo que uma galinha é mais importante porque o celular era a coisa completa. A galinha é a coisa completa. Parte do celular é parte de um órgão do celular chamado bateria. Parte da galinha é parte de um órgão da galinha chamado ovo. Um ovo não fertilizado não gera descendentes e a galinha morre. Uma bateria não fertilizada que é uma bateria sem energia elétrica não gera energia elétrica e não faz o celular funcionar. Se não faz o celular funcionar o celular morre. Aliás é uma metáfora que a gente usa quando acaba a bateria. O celular morreu. Acabou a bateria. Então a mesma lógica você aplica na metáfora do ovo da galinha. Se você não tiver a conexão com algo a mais que fertilize parte do seu corpo pro seu corpo se propagar você morre. E você pode dar essa metáfora tirando do campo da reprodução do campo do digamos dos genes reprodutivos ou dos óvulos ou do feto em si e pensar assim para que serve um celular se ele não tem aplicativo ou se ele não tem uma programação ou software. E você pode pensar assim para que serve uma galinha se ela não consome alimentos? Ela só é uma galinha se ela estiver se alimentando respirando existindo caminhando e um celular só é um celular se ele tiver aplicativo software conexão com outras antenas e recepção de sinal para que ele seja um objeto existente em teia de relação e a galinha para ela ser existente ela também tem que estar em teia de relação uma galinha por si mesma no universo não é uma galinha assim como um celular por si mesmo no universo não é um celular abstrato pra cacete nossa esse vídeo ficou difícil mas a ideia é essa a ideia é o que veio primeiro num campo racional e humano é o objeto considerado em sua individualidade e unicidade abstrata e isolada do resto do mundo e aquilo que está isolado do resto do mundo é a forma completa e a forma completa é aquilo que engloba a forma menor e a galinha engloba a forma do ovo ela é melhor e maior e veio primeiro do que o ovo sem ser proto-galinha ela tem que ser primordial num sentido estritamente racional estritamente antropocêntrico e pontual num sentido mais amplo de consideração crítica isso vira parinha não sobra nada dessa verdade estipulada há dois segundos atrás e no campo do celular a mesma coisa exatamente a mesma metáfora encaixa do mesmo modo numa perspectiva existencial filosófica você não vai encontrar a resposta numa perspectiva de crítica pontual pragmática junto a sistemas de pensamento estruturados como biologia como filosofia sociologia entre outras coisas sistematizado dogmatizado e arbitrário e segmentado da crítica e da investigação você encontra uma resposta então a resposta definitiva é a galinha veio primeiro sobre as circunstâncias arbitrárias sobre circunstâncias não arbitrárias o que veio primeiro é a existência e a existência não existe por assim dizer para que ela exista ela não pode existir porque se ela não existe ela vem a existir então é aquele esquema do paradoxo da hierarquia não tem melhor ou pior que a não existência a existência e a não existência não são melhores ou piores que uma com a outra elas existem ao mesmo tempo e são a mesma coisa então você dá o nome para uma coisa é ela você dá o nome para outra coisa é ela e ponto final porque hierarquia é uma bagunça hierarquia é muito muito bagunçado tudo isso por causa dessa frase estúpida que eu falei aqui mas vocês entenderam a lógica do negócio entendendo racionalmente a parte pertence ao todo o ovo é parte da galinha e a bateria é parte do celular entendendo sem racionalidade esquece vai virar o inferno em vida e você vai ficar aqui divagando junto comigo pelo resto da eternidade pelo resto do tempo e ponto não tem muito o que fazer essa é a ideia perdão esse vídeo ficou difícil para mim também eu pensei que fosse fazer um negócio mais decente ficou muito estranho bem estranho mas é aconteceu agora já era obrigado por me ouvir e até mais falou falou pessoal até mais